Se eu não conseguisse, nem tava com vontade, eu ficava fazendo força, força, força... Tá, tá bom, muda esse assunto e vai falar... É engraçado, não é isso, mano? Não é engraçado isso, mano? Negócio da surpresa. Ele já tá falando de cocô, de banho morróida. Ah, é, a surpresa. Você entende como ele é? Qual a surpresa? Você tá falando da surpresa, você ia contar... Ah, não, isso. Aí você entrou no assunto do cocô e foi... Entrou no cocô e foi... E já tá lá na escola. É, já voltou pra escola. É muito gancho, é muito gancho. Esse menino é conversador. É muito gancho. Eu tô preocupado com ele. E aí eu tava lá no banheiro, mano. Ele tem emprego, viu? E aí ela... Pior. Você vai ter que deixar os outros falar, viu? É verdade, é verdade. É verdade. É. E aí eu tava saindo do banheiro, mano. Na hora que eu saí do banheiro... Mano, um monte de fralda em cima da cama. Urso. Balões. Ó, véi, que raio. Parabéns. Acordei cedão pra fazer um corre. Pra fazer surpresa. E você acredita que eu achei que fosse meu aniversário, mano? Eu sabia que não era, mas achei que fosse. Eu acordei cedo pra fazer uma confusão pra esse homem lá. Eu não gosto de surpresa, mano. Você tem noção que eu acordei cedão antes dele, hein? O cara da farmácia foi levar... Antes de eu ir ao banheiro, hein? Ela acordou cedo. O cara da farmácia, que eu te pedi pela farmácia, o cara teve que deixar lá na portaria. Tive que de carro pegar. E ele dormindo pra não acordar, eu desgramado. Fiz todo o paracé. O bonito acordou. Aí levantou. Sabe quando você acorda e acabou de sair do banheiro, aí você abre a porta e você vê aquela cena toda e você fala, o que eu faço? Ele ficou olhando e eu esperando. Ele tem uma reação, né? Eu esperava só isso. Ele não teve reação nenhuma. Você não falou... Nada! Porque eu sabia da possibilidade. No fundo, no fundo, eu pensava na possibilidade. Eu falava, mano, gravidez, será? Ele olhou só e ficou olhando. Parado. Será? Ela acabou de tirar o Dio. Ficava só olhando. Ele ficou só olhando e não disse uma palavra. Saca, tipo... Aí eu tomei logo raiva e falei, tu não vai falar nada. E aí, porra? Tipo, não, não foi assim. Foi, tipo... Oxe, Gabriel! Desceção braba. Eu não acredito. Aí eu fui sair do quarto. Aí eu, tipo, mano... Aí eu fiquei travado ali uns cinco minutos ainda. E o pior é que ele não falou nada. Tipo, se ele faz igual... Porque, tipo... Eu vi a fralda, tá ligado? Aí, tipo, mexi na portinha, assim, no negócio, na tampinha. Tinha um teste de gravidez ali. Teste de farmácia, velho. Aí, tipo, travei. Travei, mano. Acho que ele não queria acreditar na realidade. Só pode. Você não falou nada? Sabe uma parada que você imagina pra caralho a vida inteira? Não sei. A hora que vai acontecer? E aí, quando acontece, você não sabe o que faz? Eu queria tanto. A hora que chega, não sabe o que você faz? Aí eu chorei de raiva, velho. Sozinha. Eu chorei de raiva, Gabriel. Não, aí, tipo, aí eu entendi, assim, o que tava acontecendo. Eu entendi qual era o meu papel naquela situação. Eu fui pro meu closet, né? Eu fui pro meu closet com raiva. Aí ele bateu lá no... Quando... Você terminou aí? Quando sair, vem aqui, por favor. Eu falei, vou, eu vou dar um... Eu travei de verdade, mano. Aí, no que eu travei, assim, mano. Ai. Eu, né, eu, tipo... O que foi? O que foi? Olhava pro negócio. Ai, pensei que ela falou... Não, ela tava rindo. Não, eu falei, ai, que eu tô rindo. Ah, tá. Olhava, né, pra aquela situação toda. Olhava pra ela, não conseguia reagir. Ela saiu andando. Eu crio minha filha sozinha. Nossa, já foi pra esse. Eu falei isso. Foi de zero a mil. Tá bom, mano. Beleza, eu crio sozinha. Eu falei, calma, eu tô processando, amor. Não é isso. Calma, calma. Eu falei isso, foi. Ela da cabeça dela, ela falou da história. E voltou. Não vai crio comigo, não vai... Meu Deus, tá isso. Foi muito engraçado. Não, foi a pior cena, mano. Foi, mano, foi um festival de horror, mano. Ai, eu entendi o cloro, mano. Eu crio minha filha sozinha, eu não preciso de você. Deixa que eu crio sozinha. Bateu a porta, bum. Bateu a porta. Eu falei, amor, não, calma, amor. Tranquei. Pera aí, velho. Não, porque eu fiquei revoltada, porque eu tipo assim, eu achei que ele... É pra você ver, pessoas são pessoas, né? Claro, certinho. Eu queria uma reação dele que eu via nos filmes. Filmes. E ela fez a parte dela, do filme. E eu fiz tudo igual. Falei, gente, vamos ver. A parte cinematográfica dela, ela chegou junto, velho. Só faltou. Só faltou a desgrama do ator entrar em cena. É, você não tava com o papel lá pra fazer o roteiro, cara. Aí depois ele me chamou no closet, né? Aí tava sentada, aí tava chorando. Aí eu falei, lágrimas de crocodilo. Falou, lágrimas de crocodilo. Tá forçando agora, só porque viu que ficou feio, né? Mano, e tipo assim, o que mais me assustou não foi nem a surpresa. Foi que tipo assim, tinha celular que eu nem sabia que ela tinha que tava filmando. Que tava virado pra mim. Aí eu saí assim, uns três, quatro celulares. Aí eu falei, sabe o que você já sabe o que ia acontecer? Eu acho que ele achou que eu ia fazer um celular. A ficha não caiu? Eu acho que ele tava pensando que eu ia fazer trote. É, mano, tipo, sei lá. Se for pegadinha, não vai dar certo não, viu? É, ele já sabe. O que que é isso aí, filmando aí, sei lá, aí? Perguntou. Falei, como é que eu vou falar o que que é, ô, bané? Tipo, eu não posso falar, né? Não, amor, que eu tô grávida. Finge aí. Só enquanto seu amigo tá com a comida, mano, gostosa. Seu amigo comprou uma comida gostosa que você quer, mas não tem jeito de pedir. Aí você fala, pô, deve tá boa essa coxinha aí, hein? Cara, esse lanche aí tá cheiroso, hein? Só eu ficava... Desse celular aí, o que que tá acontecendo aí com esse celular? Tá gravando o quê, Guilherme? É, bem assim, perguntando as coisas. Olha que raiva, velho. Aí eu revoltada. Aí eu saí da sala do lado 4. Travado, tremendo todo por dentro. Foi, aí depois a ficha dele caiu, filho. Aí... Ah, foram cinco minutinhos de terror. Acho que é legal, cara, não seguir o roteiro de um milhão improvisoso. É, só que eu queria postar, né? Ah. Eu queria, tipo, eu queria fazer... Fazer bonitinho, colocar uma trilha. Tudo que aconteceu, porque foi diferente. Claro. Independente, a gente aí é verdade mesmo. Aí acabou que não postou, que ficou com raiva e não postou. Acho que já apaguei os... O que que o raiva dá minha reação, velho? Ele ficou com raiva também, ah... Eu não acredito que eu perdi esse momento. Tava tudo perfeito pra ser perfeito, velho. Apagou os vídeos com raiva e aí acabou que a gente não postou. Ah, devia ter guardado. Queria dar risada depois, né? Não, mas guardado tá. Não tá guardado? Só não foi pro YouTube. Não, tá guardado não. Dá pra ver depois. Você me mandou vídeo completo, pô. Foi? Eu te mandei? Foi, foi. Eu não tenho mais não. Ah, então ele tem, hein? Tem, 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 tem. Ah, eu tô... Tem travado lá, todo duro ali. Engraçado. Na hora, a gente ri agora, mas na hora foi o que raiva. É. Não, é. E outra, mó big estrutura também, né? Vem mó decoração, ursinho, fralda. Fiz todo o processo, botei... Olha que prazer, pá. O rapaz chegou antes de eu acordar pra ir ao banheiro, pra entregar as coisas. Sei, sei. E ela já tinha recebido, já tinha montado. Pensou, não dá porra. Fiz um vídeo ainda falando, gente, Gabriel, tá dormindo. Você guardou quanto tempo? Duas semanas? Uma semana? Você guardou? Agora vem dois dias o vídeo. Primeiro vídeo eu falei, galera. Você guardou. Você guardou quanto tempo a notícia? A surpresa. Ah! Vixe, acho que uma semana. Uma semaninha, né? Uma semaninha. Como é que consegue? Pra resolver tudo. Eu nem consegui. Eu tava, tipo assim, eu tava... Já querendo falar logo. Não sei se foi uma semana exata. Foi uns quatro, acho que uma semana mesmo. Sete dias, né? É. Foi mais ou menos isso aí. Foi no mínimo. E aí eu fiz o primeiro vídeo falando que eu tava grávida. Eu mostrei o teste pro povo. Não, não, não. Fiz o segundo vídeo dizendo que ele tava dormindo, que eu ia fazer uma surpresa. E que ele não sabia ainda. E fui filmando tudo. E aí botei tudo no lugar e fui quando... Mas na hora que esse vídeo saiu... O final não deu certo. Só faltou combinar. Só faltou... Faltou combinar com ele, ó. Tô gravando, ó. Só faltou os outros 50%. Rapaz. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ele aqui, ó. Ele o quê? Ah, meu Deus do céu. Chora, porra.